Música Pra não deixar curar que tem vidro quebrado É, Calvi Tô jogando água em cima do guarda-roupa Ó, manda jogar água no canto desse quarto lá de cima Que tá brotando fogo e essa água não vai lá Parceiro Sabe esse quarto aqui? No canto de lá, tem que apagar lá mano Vem aqui ó Passa a fita aqui ó Passa a fita aí Fazer o que? Tchau 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 Tchau